Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Não interessa a mais ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama? Viveu na lama também. Comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se no direito de querer me humilhar. Quem foste tu, quem és tu, não és nada. Se na vida fui errada, tu foste errado também. Se eu pequei, se eu errei, não importa. Se essa hora estou morta, pra mim morreste também. Quem foste tu, quem és tu, não és nada. Se na vida fui errada, tu foste errado também. Se eu pequei, se errei, não importa. Se essa hora estou morta, pra mim morreste também. Hãnh bem...